Salve terra que aos céus arrebradas Vossas almas nos busque e possuís A esperança nos verdes, nas pragas A saudade nas serras azuis Piauí, terra querida Reino do sol do Equador É deste dia a nossa vida Nosso sonho, nosso amor As águas do Panaíba Rio abaixo, rio arriba Espalhe pelo sertão E leve em pelas quebradas Pelas lázeas e chapadas Teu campo de exaltação Desbravando-te os campos distantes Na missão do trabalho e da paz Aventura de dois bandeirantes A semente da pátria nos traz Piauí, terra querida Filha do sol do Equador É deste dia a nossa vida Nosso sonho, nosso amor As águas do Panaíba Rio abaixo, rio arriba Espalhe pelo sertão E leve em pelas quebradas Pelas lázeas e chapadas Teu campo de exaltação Aventura de dois bandeirantes Aventura de dois bandeirantes Aventura de dois bandeirantes Obrigado.